E aí Saio família beleza droide na área queria contar uma parada muito sinistra aconteceu comigo vou contar para vocês mano não tem jeito vou pedir para vocês aí mas não sei mano não tem nada a ver com religião tá ligado mas tipo assim eu tenho costume de todas as noites às vezes eu acabo atropelando acaba passando tá ligado mas eu tenho costume de fazer oração antes de dormir lembrando mano que eu não sou melhor do que ninguém tá ligado que não é porque eu faço oração que eu sou melhor do que alguém mas eu indico para você se você puder fazer a oraçãozinha aí tá ligado pai que vai sempre que você puser mano sempre que você puder tá ligado na verdade sempre a gente pode né mano que a gente nunca tem tempo para deus mano essa é uma realidade não sei sua religião não importa sua religião eu tô falando sobre sobre oração sobre jesus então tipo assim importa sua religião tá ligado é o importante é você tá fazendo sua oração antes de dormir tá conversando com deus tendo pelo menos cinco minutos para deus mano que normalmente a gente tem tem mano a gente tem uma hora duas horas três horas para um amigo tá ligado às vezes a gente tem sei lá duas três horas para ficar mexendo no celular não tem tempo para deus não tem cinco minutos para trocar uma palavra com deus então tipo assim todas as noites mano tem esse costume eu acabo falhando tá ligado porque eu sou ser humano né mano então tem noite que eu acabo passando aí esquecendo mas eu sempre faço minha oração e nessas orações mano tipo 90% das orações que eu faço 90% da oração é agradecendo tá ligado porque dependente do valor das coisas que eu tenho eu tenho entendeu e tem muita gente que não tem que ainda não conseguiu realizar aí algum desejo enfim por exemplo ter um carro ter uma moto eu já tive esse esse momento tá ligado tipo eu tenho meu carro é um carrinho básico tá ligado mas eu tenho é uma motinha básica mas eu tenho então tipo eu gosto de agradecer bastante inclusive agradecer pela família que eu tenho né meus filhos minha esposa e tal lugar para um teto né uma cama para você dormir comida para comer tá ligado então tipo assim eu costumo agradecer algumas pequenas coisas assim que mano muita gente ainda não consigo realizar mano então eu fico meio triste também por isso mas a vamos continuar aqui eu eu é meio difícil falar tá ligado que às vezes eu não sei se é se é real se é coisa da minha cabeça se é realmente uma visão que deus me deu e tipo assim durante essas orações né de agradecimento e tal sempre não sempre mas dessa vez no final mas eu tento fazer sempre também e também peço que vocês façam nesse caso se eu fazer oração você acredita eu fui é fiz a minha oração normal agradecendo aí no final eu cara falei deus agora que eu já fiz a minha oração é já falei o que tinha que falar e agora eu deixo para você né você tem alguma coisa para mim tem alguma coisa para mim falar alguma coisa para me revelar é esse é o momento eu vou deixar agora o senhor falar porque a gente tem o costume sempre a gente fazer pedir né toda vez ficar pedindo para deus repetindo às vezes a gente repete toda a noite a mesma coisa fazendo o mesmo pedido do mais e mano sabe eu falei deus agora é sua vez né que que o senhor tem para mim que o senhor tem para falar para mim tem alguma que que o senhor tem para revelar para mim alguma visão que o senhor tem para mim e nesse momento cara foi algo assim é bem bem diferente né foi bem diferente porque nesse momento a minha cabeça normalmente eu tento não pensar em nada e esperar né alguma alguma coisa esperar alguma resposta né e aí cara do nada começou a ouvir na minha cabeça assim bem lúcido sabe e a imagem parecia bem real é Brasília lá o Planalto onde ficam os políticos ali e tal e aí aparentemente parecia que era mais ou menos umas 5 horas da tarde e tava chegando um monte de carro de polícia exército força militar tá ligado tipo exército polícia civil polícia militar e não só a de São Paulo tava várias polícias lá né inclusive a de São Paulo né porque ali é não é São Paulo é o Distrito Federal e outra polícia mas tava todo todo as polícias da na região né próximo ali ao Distrito Federal e mano assim fizeram a fileira na frente do Planalto e os carros todos com a frente do carro inclusive tinha até tanque de guerra lá no meio com a frente do carro para o Planalto então fez uma linha gigantesca assim na frente com vários carros da polícia vários tinha tanque de guerra tinha tinha vários carros e de repente cara começou é desses carros começou a ouvir disparos mano tá ligado então foi vários disparos e você via as vidraças do Planalto quebrando e o tanque de guerra mandando mandando bala também e as vidraças caindo assim cara e na minha cabeça veio nossa e as pessoas porque não tipo na hora não vi sair ninguém tá ligado então provavelmente tinha gente lá dentro ainda e efetuando vários disparos destruindo do Planalto e aí eu sei lá a visão parou e tal então tipo assim eu não sei se é uma visão se é algo da minha cabeça sabe tipo sei lá meu cérebro produziu aquilo ou se foi uma visão ou não sei não sei realmente que foi mas aconteceu dentro da oração nesse momento que eu perguntei e foi bem assim bem tenso e não tem data não tem nada simplesmente veio na minha cabeça naquele momento então achei algo muito forte e é isso cara eu não sei se isso vai acontecer se não vai vai acontecer se não vai não sei mas foi uma visão que eu tive naquele momento da oração né e ficou meio né meio estranho assim tudo mais finalizei a oração e tal e tudo mais como eu sempre faço e foi isso então não sei se foi uma visão não sei se foi só algo sei lá se foi alguma coisa do meu cérebro que acabou montando aquilo só não sei se alguém já teve também alguma coisa parecida deixe nos comentários que é importante ouvir mais pessoas falando sobre isso que eu acho que eu não sou o único que deve ter não sei mano não sei veio para mim essa visão e não sou eu não deve ser o único que teve alguma coisa parecida não é possível cara mas é isso beleza família é uma parada meio forte aí mas é isso e aproveitando aí também pedir para Deus abençoar a vida de cada um de vocês é que Jesus Cristo possa estar com cada um de vocês aí te abençoando te protegendo contra todo mal contra toda enfermidade beleza família mano tamo junto é nóis foi um vídeo diferente porque realmente foi uma coisa diferente tá espero que vocês entendam o vídeo né e que é só o que eu quis passar para vocês inclusive eu devia ter feito já esse vídeo acabei não fazendo o vídeo porque porque assim eu devia ter feito na hora que eu teria uma lembrança mais fresca mas eu consegui guardar esse essa parte que eu achei que foi a mais forte aí durante essa oração beleza família nós tamo junto aí então próximo vídeo e aí